Até pouco tempo atrás, muitas empresas adotavam um ciclo anual de atualização de seus smartphones top de linha. Essa tendência existiu durante um bom tempo, seguindo a lógica de mercado iniciada pela Apple com o iPhone e que funcionava muito bem, já que permitia avanços consideráveis entre uma versão e outra. Porém, algumas empresas como a Sony aceleraram esse ciclo, lançando modelos de seis em seis meses, como é o caso do Xperia Z3 que vamos conhecer agora. Como é de se esperar, ele não traz grandes mudanças em relação ao Xperia Z2, lançado no começo de 2014. Traseira de vidro, resistência contra água e poeira, bordas de metal e dimensões relativamente grandes para o modelo de 5,2 polegadas. Essas são características semelhantes que o Z3 possui em relação ao Z2, mas vamos falar do que é diferente. As bordas receberam reforço, que aliás é muito bem-vindo, já que o fato de o aparelho ser de vidro prejudica um pouco da sua resistência mecânica ao cair no chão. Como boa parte das vezes o smartphone cai de borda no chão, isso minimiza bastante a possibilidade de danificá-lo. Quer dizer, em teoria, já que ficamos com dó de colocar essa característica à prova. O Z3 também está um pouco mais fino, agora com 7,3 milímetros de espessura e ligeiramente mais leve, com 152 gramas, mas no geral ele é praticamente idêntico ao Xperia Z2. Poderíamos nos arriscar um pouco e dizer que a tela do Z3 é exatamente a mesma do Z2, com a mesma tecnologia LCD LED IPS e resolução Full HD. Até aí ótimo, já que a tela do Z2 é tudo menos ruim, é uma das melhores telas que vimos até o momento. O que muda? Um ponto que é bastante sentido pelo usuário. O LCD utiliza bem menos energia do que o presente no Xperia Z2, garantindo um tempo maior de tela do que a versão anterior. De fato, como veremos mais adiante, mesmo trazendo uma bateria um pouco menor do que o Z2, o Z3 consegue uma autonomia maior. Existem três implementações do chip Snapdragon 801 da Qualcomm. A mais potente delas é a que equipa o Xperia Z3. Estamos falando de nada menos do que quatro núcleos rodando a 2,5 GHz, 200 MHz a mais do que o Xperia Z2, 3 GB de memória RAM e GPU Adreno 330 com um clock um pouco maior do que a versão que equipa o Xperia Z2. É uma configuração mais potente? Um pouco, mas oferece basicamente o mesmo desempenho aparente do Xperia Z2. Uma atualização bacana aqui seria embarcá-lo com o chip Snapdragon 805 da Qualcomm, e assim oferecer um ganho de desempenho maior para o usuário, mas não é o que acontece. Na prática, o desempenho é o mesmo do Xperia Z2, o que de forma nenhuma é uma má notícia, já que ambos conseguem rodar qualquer app ou game presente na Play Store com tranquilidade. O armazenamento interno continua sendo de 16 GB, com suporte para cartões microSD de até 128 GB. O ideal aqui, considerando pouco espaço de tempo entre um modelo e outro, seria oferecê-lo com 32 GB ou mesmo 64 GB de memória interna. Isso não só faria o upgrade ser mais interessante, como também explicaria melhor o preço cobrado pela Sony, que, como veremos, não é nada atrativo. O Android de fábrica é o 4.4.4 Kit Kat, com atualização prevista para o Lollipop no primeiro trimestre de 2015. As especificações de câmera do Z3 são exatamente as mesmas do Xperia Z2, mas há uma melhora perceptível na forma como ele lida com a luz. Em nossos testes, mesmo em situações de baixa luminosidade, a câmera de 20,7 MP foi capaz de atender muito bem, sendo uma das melhores câmeras de smartphone que vimos até o momento. O software de câmera é outro ponto interessante. Ele garante um controle muito maior por parte do usuário, em especial no modo manual, onde é possível controlar cada aspecto das fotos ou dos vídeos. Por falar em vídeos, ele filma em 4K, 1080p a 60 frames por segundo, ou em 720p slow motion a 120 frames por segundo. A nossa crítica? Bom, ele poderia trazer um LED melhor, já que ativá-lo é ter certeza de tirar uma foto com qualidade inferior. A frontal é exatamente a mesma do Z2, sem poréns. Ela tem 2,2 MP e filme em 1080p. Não deixa nada a desejar, nem em selfies, nem em conversas via Skype. A bateria do Z3 merece o item à parte. Sim, ela é 100 mAh menor do que a que equipa o Z2, agora com 3.100 mAh, mas sua autonomia é, na verdade, maior. Combinando o menor consumo da tela com uma enorme melhoria no gerenciamento de energia de uma forma geral, ele é um dos primeiros aparelhos high-end que testamos até aqui no Canaltech, que realmente consegue ficar dois dias fora da tomada. O Stamina, sistema de gerenciamento de energia da Sony, faz um excelente trabalho. Ao ser ativado, o desempenho e os recursos do Z3 permanecem praticamente sem alterações. Considerando que boa parte do consumo de bateria do smartphone ocorre quando ele está em Standby, é possível chegar até mesmo ao terceiro dia com o resto de carga. Outra grande novidade é o Ultra Stamina, que funciona de forma semelhante ao modo de baixo consumo do Galaxy S5, deixando o fundo em preto e branco e desabilitando algumas funções. Isso garante um tempo bem maior de uso, quase uns sete dias para sermos mais exatos, segundo nossos testes. Sem brincadeira, impressionante, não? Aqui vamos àquela longa lista de extras de um smartphone top de linha. Destacamos o fato de que, mesmo se tratando de um modelo 4G, ele suporta dois chips. O segundo deles é 2G, apenas para ligações, e é bacana ver que isso está começando a se tornar comum no segmento high-end. A lista é bastante completa, sentimos falta somente do suporte à televisão digital e de uma saída infravermelha. Tirando isso, está tudo lá. Wi-Fi Dual Band, nos padrões A, B, G, N e AC, com suporte a Hotspot e Wi-Fi Direct. Bluetooth 4.0 com A2DP, NFC, GPS com AGPS, Glonese e Beidu, Rádio FM com RDS, DLNA, Quick Charge 2.0. Outro extra bacana é a capacidade do Z3 de decodificar arquivos 96 Hz e 24 bits, geralmente presente em músicas no formato FLAC. Teoricamente, os puristas de áudio iriam se divertir nesse ponto, mas, infelizmente, o áudio na saída P3 de fones de ouvido é muito baixo. Não há um amplificador, por mais simples que seja, o que pode ser um problema para quem possui fones de ouvido mais avançados, que geralmente contam com uma impedância maior. Aliás, os fones de ouvido presentes na embalagem do Z3 são bem simples para sermos educados. Se o foco é a qualidade de áudio, considerando que a Sony possui uma divisão fortíssima nessa área, por que não colocar o modelo melhor? Seria no mínimo obrigatório, considerando o preço cobrado por ele. As caixas de som continuam frontais, o que é legal e deveria ser adotado por outros fabricantes. O Xperia Z3 chegou ao Brasil com o preço sugerido de R$ 2.700, incluindo a mesma Smartband presente no Xperia Z2. Agora, vale a pena? Bom, é importante levar em consideração que um aparelho top de linha no Brasil raramente conta com uma boa relação ao custo-benefício, o que não deixa de ser verdade aqui. Ele é sim um smartphone excelente, mas é muito caro pelo que oferece. Basta considerar o seguinte, o Moto X 2014 foi anunciado por R$ 1.500, é R$ 1.200 a menos do que o Xperia Z3. Ok, ele perde em alguns pontos, mas ganha em outros. Ou seja, gastar essa diferença toda de dinheiro irá trazer apenas alguns benefícios, o que nem de longe explica o preço final. Então, para quem ele é? A nossa resposta é que ele foi feito para usuários que estão dispostos a investir tanto dinheiro em um smartphone e que estão cansados de ter que carregar o aparelho todos os dias. Tirando isso, é difícil vê-lo como um modelo de destaque frente à concorrência. Se gostou, curta aqui embaixo e assine o nosso canal do Youtube. Todos os dias tem vídeo novo pra você. Tchau. 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 Tchau.